Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um vídeo sobre diodo zener. Nesse vídeo nós faremos uma análise de um segundo circuito, considerando o circuito regulador de extensão com diodo zener. Nessa configuração que nós avaliaremos, nós estamos considerando uma entrada de tensão fixa, porém a resistência de carga variável. Aqui então a gente tem uma condição em que a fonte de tensão é fixa, porém a minha resistência é variável. Se a resistência de carga é variável, eu vou criar uma condição em que eu vou ter um valor máximo de resistência de operação e um valor mínimo de resistência de operação. Por que isso? Porque se eu for aumentando o valor dessa resistência, pode chegar um momento que eu posso exceder a corrente zener, fazendo com que o zener came. E se eu for diminuindo demais o valor dessa resistência, a gente pode criar uma condição em que o zener irá se desligar, porque a corrente zener e z irá diminuindo. Bom, vamos entender como que isso funciona. Se eu for aumentando essa resistência, o que está acontecendo? Essa corrente IRL vai diminuindo. Bom, mas se a gente lembrar, a tensão de entrada é fixa. A resistência desse resistor é fixa. E a tensão do zener é fixa. Porque o nosso objetivo aqui é manter o zener operando. Por isso que nessa configuração, VI fixo e a carga variável, o nosso objetivo aqui é encontrar o valor mínimo e máximo dessa resistência de carga para que o meu diodo zener não desligue, para que ele mantenha funcionando, operando corretamente. Dessa forma, se a gente observar, a tensão zener é fixa. Se a tensão zener é fixa, eu faço com que a tensão no meu resistor R também seja fixa. Por quê? Porque a tensão no resistor R é a tensão de entrada menos a tensão zener. Então, se a tensão nesse resistor é fixa e o valor dessa resistência também é fixa, a corrente IR, que é a corrente nesse resistor, também será fixa. Dessa forma, se eu começar a aumentar o valor dessa resistência, essa corrente IRL irá diminuir. Se essa corrente é fixa e essa corrente começa a diminuir, o IRL, o que vai acontecer com o IZ? O IZ começa a aumentar. Por quê? Pela lei de Kirchhoff das correntes, a gente tem um nó aqui, IR é igual a IZ mais IRL. Então, se essa resistência é fixa e essa começa a diminuir, essa começa a aumentar. Mas se eu começar a aumentar demais o valor da minha resistência, essa corrente começa a cair muito, consequentemente vai chegar num ponto em que essa corrente IZ começará a alcançar valores próximos ou iguais ou maiores do que o valor IZ máximo, que é o valor máximo de corrente que o diodo zener consegue conduzir, quando polarizado reversamente. Nessa situação, eu posso fazer o quê? Eu posso queimar, eu posso danificar o diodo zener. Então, para isso, a gente encontra um valor de resistência máximo. Porém, nós temos que encontrar também um valor de resistência mínimo. E esse valor é quando? Acontece quando? Se eu começar a diminuir o valor da resistência, essa corrente começa a aumentar. Da mesma forma, a corrente IR não varia, ela é fixa. Se IR é fixo e IR, que é a corrente da carga, começa a diminuir, perdão, a aumentar, porque eu estou diminuindo o valor dessa resistência, o que vai acontecer com a minha corrente IZ? IZ vai começar a diminuir agora, porque IR está aumentando. Essa corrente é fixa. Se essa aumenta, essa diminui. Se eu começar a diminuir demais o valor dessa resistência, de carga, pode ser que eu aumente demais o valor da corrente de carga, consequentemente, a corrente do resistor R vai praticamente toda circular por aqui. E eu não vou ter, eu vou cair em uma condição em que eu não terei corrente circulando no meu diodo zener. Consequentemente, o zener irá desligar. Nessa condição, o zener desligando, eu basicamente vou ter duas resistências e ele não vai fazer o papel de regular a tensão. Bom, para a gente, então, encontrar o valor da resistência mínima nessa primeira condição de análise, nós temos que considerar que o zener só irá desligar quando a tensão em seus terminais estiver menor do que a tensão zener. Então, a condição em que eu terei a resistência mínima, a tensão aqui nos terminais do diodo zener será basicamente o valor da tensão zener, considerando que o zener não estivesse aqui. Se eu tirasse esse diodo zener e apenas realizasse a análise com os dois resistores, jogando a condição do divisor de tensão, em que condição eu teria o valor de resistência mínimo? Na situação em que a tensão nos terminais do resistor é na situação em que essa tensão fosse igual basicamente a tensão zener. Porque se eu começar, se eu simplesmente colocar um divisor de tensão aqui, começar a variar o valor dessa resistência, isto é, diminuir o valor dessa resistência, a tensão em cima dessa resistência vai diminuir. Por quê? Quanto menor a resistência, menor a queda de tensão. Só que, qual que é o valor mínimo aceitável de resistência? O valor mínimo é quando esse valor de resistência foi igual à tensão zener. Nessa condição, a partir dessa condição, desse valor de resistência para cima, o meu diodo zener estará ligado. Então, se a gente escrever que o valor da tensão na carga é igual ao valor da tensão zener, essa condição aqui que eu estou analisando é a condição de mínima resistência. Nessa condição de mínima resistência, eu terei que, aplicando a forma do divisor de tensão, eu posso dizer que a tensão de entrada vezes o valor da resistência, só que resistência que é essa? Eu vou chamar de resistência mínima. O valor da resistência mínima dividido pela soma das duas resistências. Da resistência R, mais RL, que é a minha carga, na condição de resistência mínima. Então, dessa forma, eu terei a resistência mínima quando a tensão em cima dessa resistência for igual à tensão zener. Essa é a condição de menor resistência. Dessa forma, eu quero isolar quem? Eu quero isolar a resistência mínima. Aqui, agora, é só trabalhar a matemática para a gente isolar o valor da resistência mínima. Eu vou pegar o VZ e vou passar ele multiplicando. Então, eu vou pegar R mais RL, que está dividindo, passar multiplicando o VZ. A gente vai ficar com tensão zener, multiplicado pela resistência, mais a resistência de carga mínima. Isso vai ser igual à tensão de entrada vezes a resistência mínima, que é a variável desejada que a gente quer isolar. Se eu fizer a distributiva do lado de cá, vai ficar VZ vezes R mais VZ vezes RL mínimo. Isso igual a VI, vou copiar novamente do lado de cá, vezes RL mínimo. meu objetivo é isolar RL mínimo. Então, eu vou pegar esse RL mínimo, que está de cá, e vou passar para o lado de lá. Eu vou copiar de forma invertida para já isolar ele do lado de cá. Vai ficar VI vezes RL mínimo. Esse termo do lado de cada igualdade, eu passo para lá, ele fica negativo, vezes VZ, vezes RL mínimo. Vai ser igual ao restante que sobrou aqui, que é VZ vezes R. Então, vou escrever aqui, tensão zener, vezes o valor da resistência. Aqui, eu tenho dois termos iguais, RL mínimo e RL mínimo. O que eu vou fazer? Eu vou colocá-los em evidência. Então, eu posso dizer que RL mínimo vezes VI, que são os outros termos, VI e VZ. Então, eu posso dizer que RL mínimo vezes VI menos VZ é a mesma coisa de VI vezes RL mínimo menos VZ vezes RL mínimo. Vou copiar o restante aqui. VZ vezes R. Agora, basicamente, eu vou pegar esse termo que está multiplicando e passar dividindo. Vou escrever do lado de cá a equação final de RL mínimo. Então, RL mínimo vai ser igual a VZ vezes R VZ vezes R dividido por VI menos VZ. VI menos VZ. Então, basicamente, eu tenho a minha equação final da resistência mínima. Vou escrever aqui resistência mínima. Porque abaixo desse valor o meu diodo irá desligar. Se eu trabalhar com resistência mais baixa que isso, o meu diodo Zener vai desligar. E agora, para achar resistência máxima? Para achar resistência máxima, eu vou considerar que eu estou subindo o valor dessa resistência. Então, a nossa análise ela parte da soma das correntes. Eu vou voltar aqui a dizer pela lei de Kirchho das correntes que IR, que é a resistência do resistor, insere com o diodo, limitador de corrente, é igual a IZ mais IRL. Só que, o que eu posso dizer aqui também? Eu posso dizer que o IZ nessa condição ele basicamente vai ser o IZ máximo. Por quê? Porque se eu começar a aumentar o valor dessa resistência, essa corrente cai. Então, essa corrente vai começar a aumentar. Mas qual que é o meu limite para esse diodo aqui não queimar? É a corrente Zener máxima. Então, eu vou vir aqui e colocar que o IZ aqui é o IZ máximo. E o IRL? O IRL eu vou considerar que é o meu IRL mínimo. É quando eu tenho a resistência máxima. Então, eu vou vir aqui e colocar que o meu IRL é o IRL mínimo. Para a gente encontrar o valor de IR, basta considerar a tensão VI menos VZ. Nesse ponto eu tenho VI e nesse ponto eu vou ter VZ. Então, para achar esse valor de corrente, eu posso dizer que IR vai ser o que? Vai ser a tensão no resistor R dividido pelo valor da resistência R. Mas o que é o valor da tensão na resistência R? O valor da tensão na resistência R é o valor da tensão de entrada menos o valor da tensão Zener. Outro detalhe é, agora, para a gente basicamente escrever a equação que descreve o valor da resistência máxima, a gente tem que considerar que quando eu tenho a resistência máxima, nessa condição eu vou ter a mesma tensão Zener VZ, que eu chamei de VZ, dividido por que valor de corrente? Pelo valor da corrente mínima. Então, eu posso dizer que o valor da resistência de carga máxima será, pela lei de Ohm, tensão, só que que tensão? Tensão Zener, por que tensão Zener? Porque o resistor, a carga, ela tem paralelo com o Zener, dividido pela corrente, mas que corrente? A corrente mínima, então eu venho cá e coloco IRL mínimo. então se eu quero encontrar o IRL mínimo, eu posso encontrar por aqui. Se eu isolar o IRL mínimo, eu vou ter o IZ máximo e eu tenho o IR também, por que? O IR eu encontro, com a tensão de entrada e a tensão Zener, eu encontro a tensão VR. Com a tensão VR e a resistência, eu encontro o valor da corrente IR. Com a corrente IR e a corrente do Zener máximo, a gente encontra o valor de IRL mínimo. Então, a gente pode escrever aqui, eu vou colocar aqui em evidência, que essa é a equação para a gente encontrar o valor da corrente máxima. Lembrando que esse valor de corrente máxima, se eu exceder esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a corrente do diodo Zener ela exceda a corrente máxima. E esse parâmetro aqui, IZ máximo, se a gente estiver fazendo um exercício, o exercício vai nos fornecer. Se a gente estiver fazendo um projeto e especificando, a gente vai consultar o nosso datasheet, a nossa folha de dados do diodo Zener que a gente tiver especificado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau.